Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala Brandon, vamos embora. Esse modo de jogo, apesar de eu não ser um cara das Sniper, eu achei muito pica, tá ligado? Ai! Me salvaram, velho, me salvaram. Tem um cara aqui, mandava pro saco, os caras estavam me matando muito. Teve uma que eu matei, fiz dois sanguinários, matei oito dias seguidos duas vezes. E vamos ver o que vai dar aqui essa parada. Lembrando que estou aqui com o Cavaco, o canal do Cavaco vai estar na descrição. E o Brandon também está aqui acompanhando a gente, então o Brandon não tem canal, então por isso que o canal dele não estará na descrição. Opa, manda o primeiro pro saco. Caralho, a gente nasceu, mano. Oh, perdemos a ceia aqui, tem que ficar ligeiro aqui, então. Vamos lá. Oh, mais um com vinagre, moleque. Cadê? Pula, pula, maldito, pula. Toma, mano. Vamos lá, vem ali embaixo. Fica ligeiro aqui, fica ligeiro aqui, que o Bobby está louco. Os caras soltaram um Vant. Tentar dominar a ceia ali. Tamo pra ceia lá. Olha o cara ali. Boa. O cara estava deitado ali, camperando, que maldito, velho. Cadê ele? Ah, culpa, neném. Culpa, neném. Peguei aqui um Vant, certo? Bora, bora ficar ligeiro aqui. Cadê? Os caras vão vir aqui pra pegar a ceia, ó. Quando eles virem ali pra pegar a ceia, eu vou tentar pegar todo mundo aqui na ceia, vai. Vai, filho. Vai. Opa, pegamos. Não deu um kill? Não deu um kill. Estou bem aqui, por enquanto estou bem. Estou segurando bem aqui a ceia. Eita, pô, o que está acontecendo aí? Oh, mais um pro saco. Abriu lá já, tem um bagulho já. Já, mano? Vamos lá, vamos lá. Está no meu celular, amor. Está no meu celular. Pega aqui. Vê aí que minha mulher quer o número do restaurante. Tota, ó. Pega, Carol. Vai lá. Vai que o pai está gravando aqui freneticamente. Tem um cara... Ah, mano. Porra, terminaram com a minha... Terminaram com a minha... Nossa, velho. A ação, velho. Porra, deu uma vacilada ali. Tive que entregar o celular pra mulher. Caralho. Tecnicamente, me lasquei. Vamos lá. Como assim? Não falo. Vai, pega-se aqui, pega-se aqui quem tiver aqui, velho. Vamos dominar aqui, senão a gente vai perder o jogo. Vai adiantar muito fazer kill e não ganhar o jogo. Ah, o cara vem na facada, tá vendo? Eu não gosto de jogar, velho. Eu poderia muito bem ter dado uma facada no maldito, mas não. Eu gosto de dar tiro de sniper. Aí dá um saizer no bagulho. Sem fogo no feijão. Nossa senhora, tô meio anabesa ali. Agora o bug vai ficar louco. Os caras vão ficar camperando aqui até a mamãe pedir. Nossa senhora, eu não sabia nem onde tava, cara. Vamos lá, vamos lá. Você tá pegando a A aqui. Cara, você tá pegando a A. Você tá pegando a A. O que que tá acontecendo ali? O cara tá enfiando bola do... Ah, o cara colocou uma torreta no chão, cara. Nem vai pra A, nem vai pra A, time. Vamos ver. Estou 6x6 aqui. Mano, eu dei spawn no meio dos caras, velho. Opa, o cara não me viu. Chupa. Chupa, lindão. Chupa. Aí, o cara da facada, velho. Porra, puta que... Mano, os caras... Nossa senhora, derrubei o cara no ar, velho. Que linda essa, hein? Tem uns caras que é alma cebosa, esses filha da puta. Eles ficam na faca, velho. Torreta maldita na A ali, hein? Chupa, seu trouxa. Desceu o lixo, veio da facada, dei logo... Nossa, mata os caras aí, mano. Que cuzão, velho. Eu vi, eu vi. Mano, é uns pau no cu, né, velho? Os caras só jogam na faca, uns lixo. Vamos pegar, vamos pegar aqui a brava. Vamos pegar aqui essa aqui, vai. Lixo na abelha. Boa, pegamos. Oh, vai pro saco, trouxa. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, que o Bogu tá louco aqui. Tem um cara vindo pra C, me matou. Filho da puta. Matou atrás da parede, velho. Nossa, mata o Tivin gay. Tivin gay, bebê. Vai que o Bogu tá louco aqui. Nossa Senhora, velho. Mandando o Red Xochota no bagulho. Que é a mira de ferro frenética, filho. Não rama ela, não. Olha o cara aqui. Ah, que trouxa. Filha da puta, me matou no soco, velho. Meu, não é possível, velho. Vai, time. Vai, time. Vamos aí. Nossa Senhora, tomei no joelho, cara. Tomei no Ticaracato. Nossa Senhora, já nasci tomando na bença. Nossa, eu só morri agora. Mano, é muito bom, velho, esse modo. Muito bom. Tirando esses caras que é ridículo que eles correm com a faca, tá ligado? Eu fiz aí 12 kills, todos eles na Sniper. Então, tirando esses caras que fazem aí essa palhaçada, certo? Estou eu aqui, positivo, então, estamos jogando aqui, tá eu cavar com o Brandon, certo? Eu vou trazer pra vocês a gameplay do modo muito foda, que eu achei que um pouco menos lag do que o comum, então, pra mim, já tá bem bacana. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar a A aqui já, certo? Pegamos a A, boa. Vai, cara, por que que não tomou A? Que demora da porra? Vai, vai, vai. Aqui já vai ter nego pra cá. Vamos ver se a gente pega os caras daqui, vamos ver. Tem nego panguando aqui. Já vi gente indo pra A. Tá, pegaram a C aqui, A. C e A, B. Ah, você tinha que morrer pra mim, seu filho da puta, cara. Esse bagulho é de Sniper, para de ser vagabundo, filho de uma puta. Fico muito mágico esses otários, velho. Nossa, agora eu tô vendo no nariz. Tinha três ali também, por que adiantar eu entrar aí? Não adianta nem querer entrar aí, velho. Ficar todos vindo pelo meio ali, ó. Bosta. Vai. Deixou todo mundo meio que vesgo ali, meio que cego, meio que tudo. Vem, 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 vem pra B, vem, vem pra B. Vem pra B, que eu tô sozinho aqui tomando a B, velho. Somente. Vai chegar. Doinho. Peguei mais um aqui. Boa. Segurei B sozinho, velho. Segurei B sozinho aqui. Vamos lá. Mais um. Chupa, trouxa. Chupa, seu trouxa. Tentando recuperar. Vamos lá, vamos esperar aqui. O cara vai vir pulando aqui, quer ver? Tá ligado aqui. Chupa. Nossa senhora, velho. Que bagulho foda. Catei um morte ali. Vai que o cara tá na B lá, velho. Vem, tá na B lá. Tô virando a senha. Vira, 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 vira. Nossa, dois no murro, velho. Cadê? Dois no murro só? Aham. Ah, que murro é esse? Tá ligeiro aqui, ó. Ó, os caras já tá querendo virar o bagulho aí já, mano. Cadê? Aparece, filho. Vamos lá. Os caras já sabem que já deu tempo ali já. Eles já estão querendo procurar a melhor entrada aqui, ó lá. Filha da puta. Vai, Campera. Vai, Campera aí. Vai, Campera. Vai, Campera aí. Ha, ha. Então, pera aí, trouxa. Toma, lixo. Vem na, vem na, vem na, vem na faquinha, vem. Não, velho. Era pra ter coroado ali. Que vacilo, mano. O lixo veio correndo na faquinha, tomou na garganta, que meteu até a mão na goela. Pra negar de ser trouxa. Vem, 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 vem pra ser, time. Boa. Pegamos aqui. Nossa, deram no, deram no gogó do maluco. Eita, porra. Olha lá, filha da puta. Aí sim, ó, disputa bacana. Aí o cara frente a frente, o cara meteu uma snipada e finalizou a cena. Agora não, fica esses caras aí, tudo com fogo no feijão aí, querendo dar facada nos outros. Caralho, sobe aí. Nossa senhora, o cara deu a volta aí na C, o cara deu a volta na C. Vamos pegar aqui, vai. Caralho, tem uns... Tem um tempinho já que eu não dou um tiro certo também, hein. Show, patrocha. Trocou pra faga pra morrer. Seu bosta. Olha o cara aqui, ó, o cara nas costas. Olha o cara invisível aí na A aí, ó. Tá na invisível na A. Puta que o pariu, mano. Caralho, maldito, mano. Nossa senhora, mano. Arrancaram o bucho do cara ali. Peguei. Tem gente que não passei aqui, ó. Peguei o outro da A. Vamos lá, tio, vamos lá. Caralho, tem um cara da faca na C. Tomar cuidado aí, velho. Eu tô jogando só... Ah, mano, vacilei. Fiquei de m... Me costa moqueado. Tá bom, 22,19. Jogando só na Sniper. Não é uma... Uma... Gameplay excepcional, galera. Mas é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um modo de jogo muito foda. Jogando com a galera bacana. Dá pra ser uma diversão garantida aí. Tirando os kills que eu tomei na faca, que foram 5, 6. Era pra não ter feito um flag bacana. Eu tenho até uma gravação aqui. Mas eu não tenho áudio comentado ao vivo. Que eu fiz 30 barra 12, eu acho. 30 barra 16, 30 barra 18. Como que é assim? Mas também não é nada excepcional. Sei que tem muito cara que mata muito. Queria agradecer ao Cavaco. Valeu, Cavaco. Valeu, Dato. Mais uma oportunidade. Mais uma gravação. Valeu, Brandon. Valeu, Enois. Então é isso, galera. Dejame. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui! Fui! Fui!